Tchau, tchau E aí um dia fizeram isso no meu carro, cara Eu tinha um uninho Puta que pariu Uninho roxo, feio pra caralho Feio pra caralho Cara, eu já tava vindo pra cá Na 23 de maio, tinha um uninho roxo desse E era aquele quadradão Não sei nem como tava andando Juro por Deus, juro por Deus Eu tive um festinha cinza Feio, porra, tipo Kinder Ovo e o uninho roxo Aquele sapinho, o Fiesta tinha sapinho Eu tive um Niva da Lada Nossa, que isso, mano Vê da União Soviética É, uma ignição do lado esquerdo Esquisito pra caralho Cara, aí um dia que os caras entortaram a portinha Do meu Uno, cara, eu fiquei tão puto Tão puto Falei, vou pegar esses caras, meu irmão Aí eu juntei mais dois psicopatas que tinham lá em Botafogo Falei, aí, vamos começar a fazer tocaia de noite Vamos, vamos fazer tocaia, meu irmão Primeira noite não deu nada Paramos na Dona Mariana Nada Paramos na outra Nada, nada Porra, acho que foi na terceira, quarta noite A gente ficava parado Dentro do palio do Fabinho Era amigo meu Hoje a gente já é a polícia Ele tinha um palio todo A gente ficava dentro aqui, cara Madrugada toda Aí esse dia, cara Abençoada Daqui a pouco O carro deu uma mexidinha Falei, tem alguém ali dentro do carro Ele disse, será? Tem Meu irmão saiu, meu compadre O cara tinha Ele empenou Meteu a mão, abriu Entrou É pra ninguém ver, tipo Fechou a porta, tava lá dentro Puxando Maluco Que dia foi com requinte e crueldade Moeu, cara Armin Locke Quebra o braço dele Quebra o outro Cara Tira a roupa Tira a roupa dele Tira a roupa dele Lá na Vista Chinesa Larga-me lá na Vista Chinesa Com os braços quebrados De dente quebrado Batei muito Muito, muito, muito Muito Lavei a alma, cara Lavei a alma Qual que foi o que você levou pra polícia? Não, esse não foi toca-fita, não Que eu levou ele pro morro Isso, qual que foi? Não, esse não foi toca-fita, não Esse aí Esse cara que Esse irmão meu Marcelo Pitbull Que tava no Sport Go Sim, sim Que a gente Foi lá Que era Trabalhava na segurança comigo Eu tava Eu fui visitar ele Ele trabalhava na portaria de um prédio Eu passei de tarde com o meu cachorro lá Aí eu voltei depois Eu tava caminhando na academia, inclusive Aí ele Trocando ideia comigo Pá Daqui a pouco ele Calma aí, calma aí O que foi? Mãe, calma aí, amor Calma, fica calma Falei O que foi Pitbull? Aí ele falou Meu irmão Minha mulher acabou de ser assaltada No sinal Da Muniz de Barreto Ali Na Muniz de Barreto Na Muniz de Barreto Pelo mesmo cara Era uma sexta-feira O mesmo cara que assaltou ela Semana passada Caralho Falei, caralho Então o cara tá marcando O ponto ali, né Falou que o cara tava armado Olha que porra de maluco Vamos pegar ele Aí eu Tá armado Vamos pegar ele Aí descendo Eu e ele Quando chegou ali no metrô Eu falei Eu vou descer a Muniz de Barreto Tu vai pela Ela falou que tava com Um casacão Charlotte Holmes O cara tava engordando ali Então tava assaltando ali sempre Sempre Tava criado Porra meu irmão Rio é a selva, né Tava com o casacão Charlotte Hornets E um boné Não sei o que Aí descreveu ele Um negão comprido Aí eu falei Pitty Tu desce aqui pela Voluntários Eu vou quebrar aqui Minamena Barreto E a gente se encontra lá Na esquina Não precisa achar o cara Senão a gente dá mais uma volta Meu irmão Cai pra cá Quando eu caí na Minamena Barreto Aí tô andando Tô vendo o maluco Direitinho que ela descreveu Casaco Charlotte Holmes Não tem como errar, né A mão no bolso Falei Cara, o maluco tá armado, né Meu irmão Pô, vou ter que grampear o cara Sem deixar ele tirar a mão do bolso Tirar a mão do bolso Fudeu Aí eu vim andando aqui Quando o cara passou do meu lado Dei um cinturadão Já fechei aqui pra ele não tirar a mão, né Aí derrubei dele na cabeçada E nisso o pitbull veio correndo Já veio não atropelando Meu irmão A mão dele, a mão dele Pega a mão dele, pega a mão dele O cara puxa Meu irmão Era uma arma de brinquedo A carro de bolinha Que atira bolinha É, tipo de airsoft Chuminho, sei lá É, bolinha de plástico É, airsoft Airsoft É, até parecia assim Mas... É, tem umas que é idêntica É, mas é um tempão atrás Não era Ah, é, né Dava pra ver assim Tipo, dava pra ver que era a caô Mas tipo assim A mulher no carro O cara levava na sugestão Sim, no susto Ninguém vai pagar pra ver Ninguém vai pagar pra ver É, aí na hora que eu vi ali Eu fiquei mais tranquilo, né Falei, pô, não tá armado não Pá, não sei o que Falei, pô, vamos levar pra Pra delegacia Vamos, vamos Pff Pegamos aí Tinha uma décima DP na Bambina Aí peguei O cara tava de calça jeans Por trás assim Meu irmão, tu vai vir, vai vir Pô, perdi, pá, não sei o que Dei umas porradas Vamos Pitbull, meu irmão Amigo meu Esse negão Forte pra caralho O cara meio já deu uma Botou o galho dentro Já viu o que é dar ruim Aí apanhar mais Se não, tudo bem Aceitou a realidade Fomos indo até a décima DP Andando Chegou na décima DP Entramos lá Pô, meu irmão, aqui ó O cara tava roubando Não sei o que O cara Mas, calma aí Vocês trouxeram ele? É, a gente trouxe Não, não pode, cara Tá louco, rapaz Rio de Janeiro, né, mano Isso aí é o negócio seguinte Isso aí é um Ó, um policial militar Que tem que pegar Trazer aqui Rio de Janeiro, né Brasil Não sei o que Eu falei, não, irmão Cara, o cara tava roubando Tá entendendo Roubou, não sei o que A gente pegou ele Tava com arma de brinquedo Não, não Meu irmão Policial militar Que tem que trazer aqui Pariu, né, mano Aí eu falei, caralho Tá, vamos Então, Pitbull Vamos mandar um pouquinho Pra esquina Passar a viatura A gente para Pede pra viatura levar Meu irmão, passar a viatura Da PM Os caras Ninguém parava Falei, caralho Falei, cara Polícia militar Tá, vamos no segundo batalhão Na real grandeza Meu irmão, subimos A mena Barreto São Clemente Puxando o cara E aí volta e meia Ele, pô, chega A gente vai embora A gente dava uma esporrada Ninguém passava E xingava a gente Para de bater no garoto Para de bater no garoto Caralho Porra, mano Tudo errado Nesse país Aí chegamos no segundo batalhão Fomos entrando no portão Ô, chefe Cara, esse cara Roubou a namorada Desse cara Não posso fazer nada Irmão Falei, irmão Isso aqui não é Segundo batalhão É Não, mas Irmão Tem que parar Alguma viatura Não posso deixar Tu entrar com ele Antes no segundo batalhão Falei, irmão Eu trouxe ele aqui Porque é o segundo batalhão É batalhão Tem uma porrada De policial E o cara Estava assaltando E o cara E o cara tranquilo Revoltante E o cara tranquilo Assim, cara Volta e meia Ele se batia Mas nada desesperador Caralho, meu irmão Puta que o pariu Que pica Porra, meu Começou a me bater Uma revolta do caralho Aí eu olhei Do outro lado do morro O morro Santa Marta, né Do outro lado da Da pista Falei, Pitbull Vamos levar ele no morro Meu irmão Quando eu falei isso O cara se cagou O cara se jogou no chão Eu não vou não, senhor Eu não vou não, senhor Pelo amor de Deus, senhor Não, senhor Não me leva não, senhor Falei, caralho Que a justiça do morro Eu falei, porra É, certeira, né Falei, é lá mesmo que vamos Levanta ele aí, Pitbull É agora que você vai Pegamos aí Meu irmão, ele se bateu Pra cara Até não aguentar mais Vamos, vamos, vamos Ele já deveria ser Figurinha conhecida lá no morro Nada Aí se liga só Aí subimos ali Aí o Santa Marta Ele tinha uma boca Que era mais embaixo assim E uma lá em cima A gente foi na primeira Lógico Subi, porra Aquela 40 minutos de escada Não dava Aí Era uma rampinha Tinha uma escadinha Virava à esquerda assim Mano, às vezes Deram rolê com esse cara, hein Porra, meu irmão Cumpade Quando a gente chegou na boca Aí os caras já levantaram Levantaram, né Meu irmão Era tipo assim Duas mesinhas de plástico Da Brahma Tipo assim Porque era Cheio de droga em cima Com umas armas A banca A banca Aí os caras E não É o brigadeiro Porque eu dava aula No projeto social do morro Os caras me conheciam E eu morava em frente Então os caras Vinha Sabe quem é Tem isso, né É local Qual é o brigadeiro? Qual foi? Qual foi, compadre? Falei, irmão O cara tava roubando Na região aqui Na área aqui O cara tava Ah, tava roubando Aí um deles foi assim Ô, é mesmo Ô, campeão Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, senhor Não, que isso, pô Senta no lugar aqui Aí o cara Não, não Senta aqui, rapaz Senta aqui, por favor Onde é que você é, meu filho? Ele sou do Jacaré Ah, tu saiu lá do Jacaré Pra vir roubar aqui Era outra facção? É longe pra caralho Mas era outra facção Outra comunidade Não sei se era outra facção Mas era de outra comunidade Outra comunidade Sim, outra área Outra área Só que assim O vagabundo Ele não pode roubar Na área que ele tá, né Porque ninguém não quer Sim, claro Confusão ali Aí o neguinho vai Tipo, um da Zona Sul Vai roubar na Zona Sul Da Zona Sul Vai roubar na Zona Sul Aí o cara falou assim Ai, mesmo, pô Jacaré, pô Que bonito, hein Vem do Jacaré Pra roubar Pegou o ônibus, né Pegou pra vir roubar Aqui na nossa Brigadeiro, pode deixar aqui Aí o que deu a cadeira Pra ele Veio um trapézio Ele assim Não, a gente vai cuidar bem Do garotão Deixa ele aqui Com a gente Não, senhor Aí ele olhou pra mim Senhor, pelo amor de Deus Não me deixa aqui não, senhor Pelo amor de Deus Não me deixa aqui não, senhor Meu irmão, cara O cara, polícia Cagou pra polícia Quando eu falei Que ele ia pra um Cagou Aí ele, brigadeiro Pode ir lá Pode ir lá Que a gente vai dar um tratamento Vamos dar um tratamento VIP Pro garoto aqui Fica tranquilo Aqui ele não vai me arrobar, não Fica tranquilo Né, garotão Não, moço Pelo amor de Deus A última coisa que eu ouvi Foi isso aí Vambora, pediu Vambora, vambora A gente descendo Aí ele, não, senhor Pelo amor de Deus Senhor, não, senhor É, meu irmão Já que a polícia Não faz É lei do cão, né É foda esse, né Teve que Olha que pica Tu tem que recorrer aos vagabundos Pra fazer Pra fazer alguma coisa Porque a polícia Tava se recusando a fazer, cara Cara, já foi assaltado Cheguei na delegacia O cara, não O BO é só online É, tipo É sério, mano É sério Eu tô ligado Foi assaltado na república Já lá Cheguei na delegacia Mais próxima que tinha No local Não, é só BO online Não vai fazer nada aqui, não E é isso aí Tipo, foda-se Não era Nem dessa região, não Se for fazer É só na outra região, lá Pô, tem uma outra vez Na praia, Botafogo saindo Como que eu vou fazer O BO online? O cara me roubou o celular, caralho Eu não tenho computador Não tenho nada Como que eu vou fazer O BO online, cara Meu, é ridículo Cara, tem uma Tira a polícia civil Lá, tudo de braço cruzado A outra vez Foi na décima também Eu treinava na Fisilaba Que era ali perto Eu saia Onze horas da noite Vi um maluco Roubando um carro Assim Parou assim No sinal Perto do Botafogo Pra shopping Mexeu Pegou o negócio Saiu correndo Ele saiu correndo aqui Eu saio correndo Por trás da volta Peguei Meu irmão Meti a porrada nele E levei na décima A décima era em frente Aí cheguei lá Tem que ver que já não tem nem respeito Que o cara tá saltando Em frente a delegacia Nada Em frente Aí levei lá O cara que aconteceu Eu falei Meu irmão Tava roubando o carro aqui Aí chegou Tadinho, cara Fiquei com pena Parou o carro Aí eu achei Deve ter dado a volta Virou correndo Foram dar a volta atrás Uma senhora Toda mijada Puta Que medo, cara A que tava dirigindo A senhora Toda mijada Aí Isso é revolta, velho Aí eu falei Meu irmão, aqui ó Cheguei lá na décima Falei, ó Esse filho da puta Que tava roubando essa senhora Não sei o que Não sei o que Aí o cara Pô, irmão Vou te dar o papo 11 horas da noite Na sexta-feira Meu irmão, vou te dar um papo O cara tá fedendo pra caralho Irmão Aqui vai dar um trabalho Do caralho Não sei o que E vou ter que liberar O vagabundo Deixa o cara ir embora Puta que barra Já pegou? Já pegou a bolsa da senhora aí? Já pegou, senhora? Já pegou? Esquece essa porra aí, cara Falei, pô, sério mesmo? Falei pra dar uma massagem no cara? Ele falou, sério mesmo? Já bateu? Já bati Deixa eu ir embora, cara Caralho, maluco Aí dá uma revolta do caralho Que tu fala Porra, não era Não era pra ser assim, né, cara? O judiciário tá falido, não O cara meteu assim mesmo Porra, meu irmão Vai dar um trabalho do caralho O judiciário tá falido Eu vou ter que lavrar o caralho aqui Aí depois eu vou ter que liberar Ah, porra Já bateu Mas você entende lá do policial também? Tipo, pra ele, porra Se fosse por ele Ele ia fazer uma parada Mas o sistema não Os caras devem ser muito foda também Não permite, é Uma sensação de enxugar gelo do caralho Porque ele vai ter Vai passar seis horas pra O mesmo cara voltando lá Mil vezes É, tipo, o cara Ele vai perder Vai entrar rindo, foda-se Vai lá Passar seis horas pra fazer lá Preencher o BO Aí já vai soltar o cara É muito foda É, é uma pica É, tipo, o cara 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 É, tipo, o cara